Aula no meu jardim Os dias chegam mais cedo ao fim Aula é sempre assim As roupas no varal dançam sem mim E só ela sabe o que me atrapalha Ela sabe tudo e não me espalha Ela sabe o que é em mim E só ela sabe o que é em mim Deixa pra lá Aula dentro de mim O dia chega mais cedo ao fim Aula é sempre assim As roupas no varal dançam sem mim E só ela sabe o que me atrapalha Ela sabe tudo e não me espalha Ela sabe o que é em mim Ela sabe ainda Ainda assim Deixa pra lá Vamos lá, pessoal Chora Chora Ela sabe o que é em mim Ela sabe tudo e não me espalha Ela sabe o que é em mim Ela sabe ainda Ela sabe o que é em mim 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 Ela sabe o que é em mim